Olá, salve, salve! Dia 2 de maio, Estação Cultura está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa desta quinta-feira vamos conhecer a dica de filme da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Schala. Também vamos saber com a escritora e artista plástica Paula Mastroberti como será o curso de extensão Poesia em Jogo, Interações com a Vida e Obra de Corpo Santo. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta da pianista e compositora Bianca Gismonti, que faz show amanhã no estúdio Clio. E começamos falando sobre cinema com a jornalista e crítica de cinema, a nossa colega da FM Cultura 107.7, a Jaqueline Schala. Jaque, qual é o filme dessa semana? Tudo bom, Domício? Tudo bem? É A Sombra do Pai, que é o novo longa-metragem da Gabriela Amaral. Ela que estreou em longa-metragem, ela já tinha uma longa carreira também em curtas, né? Estreou com o Animal Cordial, filme que inclusive foi premiado aqui no Fantaspoa. E que agora faz mais um filme de gênero, mas para tratar das tensões sociais e trabalhistas e todas as tensões que envolvem a sociedade brasileira atual através de um filme de terror muito simbólico. É a história da Dalva, uma menininha que é interpretada pela Nina Medeiros, ela que já teve no filme chamado Boas Maneiras, também um terror, um terror musical, que perdeu a mãe e nessa história ela vive com o pai, que é um pedreiro, Jorge, interpretado pelo Júlio Machado, ele que a gente viu lá no filme Joaquim, sobre o Tiradentes, e com a tia, que é interpretada pela Luciana Paz, numa casa nesse subúrbio, num subúrbio qualquer brasileiro. E a partir do luto e do pouco contato que ela consegue manter com o pai, ela começa a nutrir o desejo de ter a mãe de volta. E a Dalva acredita que realmente possui poderes para isso. Então ela recorre a várias mandingas. Tem ali muito daquela coisa brasileira, sabe? de fazer feitiços, rezas, simpatias, para tudo que for coisa, tudo que é possível, né? Todo esse toque sobrenatural, que a gente via muito nos filmes do Mojica, né? Estão ali também nesse filme, então, A Sombra do Pai, onde a Dalva tenta reviver a mãe através de muitas mandingas ali. O filme começa, inclusive, ela desenterrando uma boneca, né? Depois a gente vê a tia fazendo também uma simpatia para reaver o namorado. E a Dalva, o que ela faz através desse luto que ela elabora na trama do filme, é tentar também restabelecer o contato com o pai, que é esse pedreiro que trabalha na construção civil e vive num ambiente absurdamente precarizado de trabalho, onde um colega morre, mas no dia seguinte já tem que ser esvaziado o armário dele, quer dizer, a morte de uma pessoa parece que não leva a nada. A ameaça do desemprego também é uma coisa constante. Então, na verdade, o filme parece se nutrir de todos esses terrores do cotidiano para montar essa história. E essa trinca de atores que estão lá são sensacionais. Tanto a Luciana Paz, quanto a Nina Medeiros, quanto o Júlio Machado, a interação entre eles é perfeita para compor essa história de terror que tem, entre uma das suas cenas mais elaboradas, uma festa de São João. Já consegue imaginar uma festa de terror de São João? São João Macabro. São João Macabro. É isso que a Gabriela Almeida Amaral faz nesse filme também, usando vários artifícios. E o filme também reverencia, é claro, o terror clássico internacional do Jorge Romero, A Noite dos Mortos Vivos. Tem ali trechos de filme que a menina assiste durante a noite. Cemitério Maldito, que, aliás, está tendo uma refilmagem agora. Então, tem tudo um pouco dentro dessa história da Gabriela Almeida Amaral. Um dos grandes nomes, aliás, da nova safra de cineastas do país. Bom, falando em cinema, tem mais cinema no final de semana, 107.7 FM Cultura, 18 horas. Tem na trilha na tela aí, qual é o filme, qual é a trilha dessa semana? A trilha dessa semana é a do filme A Mula, do Clint Eastwood, um filme que ele voltou a protagonizar e dirigir ao mesmo tempo, depois de 10 anos, depois de Gran Torino. Aliás, ele faz um personagem um pouco parecido nas suas manias ao do Gran Torino. E a trilha sonora não é uma trilha original, mas são as canções que o personagem dele, que é um personagem baseado na vida real, escuta enquanto serve de mula para um cartel de drogas mexicano. Ele escuta na estrada, é um filme basicamente de estrada, e ele vai escutando essas músicas e essas músicas estão lá. Então, é country, folk, tem de tudo um pouco também na trilha. Trilha na tela, no sábado, 18 horas, na FM Cultura 107.7. E semana que vem tem mais cinema aqui com a Jaqueline Schala, no Estação Cultura. Isso aí. Certo, Jaqueline, até a semana que vem. Bom, amanhã, no Estúdio Clio, a Bianca Gismonti Tril apresenta o show Desvelando Mares, nome do álbum gravado na Hungria, que tem lançamento no Brasil, previsto para esse ano. E hoje ela está aqui no Estação Cultura, e a gente escuta um pouco de música agora no segundo bloco, a gente conversa sobre esse disco e muito mais. Por favor, Bianca, contigo agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado, Bianca. Bianca X-Monte continuou conosco no segundo bloco, a gente escuta mais música e fala sobre o show que acontece amanhã, a partir das 21 horas, no Estúdio Clio. Agora a gente fala sobre a obra do Corpo Santo, que serve como base para a criação de um jogo digital. Bom, essa é a proposta do curso de extensão universitária Poesia em Jogo, Interações com a Vida e a Obra de Corpo Santo, que inicia na terça-feira da semana que vem e vai até agosto. Conversa agora com a escritora, artista plástica Paula Mastorberti, também professora doutora, coordenadora geral do programa de extensão Ludo Poéticas, criação de jogos digitais do Instituto de Artes da URGS. Seja bem-vinda, Paula, mais uma vez aqui na Estação Cultura. Obrigada. Bom, como é que é a ideia desse curso? Juntar várias estéticas e ideias para montar um jogo digital, isso, Paula? É, na verdade, esse é um programa de extensão, né, que envolve vários eventos, esse ano pelo menos, é um programa que se repete devido à minha pesquisa em jogos digitais, né, eu tenho me dedicado a esse tema de pesquisa e é uma parceria com a Unicinus, é bom que se diga, né, nós estamos fazendo uma cooperação com a Unicinus, URGS Unicinus e Instituto Estadual do Livro, né, que está apoiando esse projeto. Então, a série de eventos inclui palestras de Luiz Augusto Fischer e outros palestrantes que ainda estão em vias de confirmar, e mais cursos, sim, oficinas, todas elas visando a preparação de participantes para a criação de um jogo digital cujo tema é a poesia e a vida de Corpo Santo, que será o grande homenageado pelo Instituto Estadual do Livro. Existe uma Bienal que está sendo preparada em volta desse autor e que pretende durar dois anos, né, Então, a gente está participando, na verdade, de um evento maior que é a Bienal Corpo Santo. Bom, então, várias possibilidades, né, já que a obra do Corpo Santo permite interpretações, não só a questão das interpretações, né, porque ele também, de alguma certa forma, ele dá vazão a várias questões que são muito etéreas, podemos assim dizer, assim, coisas muito... a questão do absurdo, do realismo, que estava ali misturado às coisas de uma mente que estava muito à frente do seu próprio tempo, né. Então, a possibilidade de transformar isso também em estéticas novas e questão visual também é muito atrativa, né. É, é um desafio fazer um jogo digital a partir de poesia, que nós vamos... Esse ano, a ideia é pegar só a poesia do Corpo Santo em virtude da probabilidade de uma publicação da obra completa de poesia do Corpo Santo. Então, a princípio, poderia ser até mais fácil pensar na abordagem da dramaturgia dele, né, que até talvez seja mais difundida. Mas a poesia dele é bastante instigante e ele próprio, como personagem, ele realmente parece... servia a um propósito de criação de um jogo digital. Mas não qualquer jogo, né, não é? Quando a gente fala jogo digital, as pessoas tendem a pensar naquele joguinho de competição, né. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um jogo poético, né, uma proposta de jogo, de interação com a obra do Corpo Santo por via da poesia do jogo, que é uma outra forma de produzir jogo em que o jogador, na verdade, ele experiencia uma realidade, uma virtualidade, né, expandindo sua existência real através de uma ambiência de jogo. Então, é bem diferente a proposta, né. Fica muito difícil explicar assim pela TV, assim tão rapidinho, mas basicamente... É por isso que também a ideia de ter pessoas de várias áreas diferentes, essa interdisciplinaridade, ela é importante nesse sentido, para a construção da narrativa, a construção estética, a ideia dessas poéticas, da transformação dessas linguagens poéticas também em linguagens visuais. Então, é um curso, é um curso de extensão interessante para pessoas de várias áreas diferentes, até porque elas têm que se cruzar nessas áreas. Nós desejamos que os participantes venham de áreas diferentes justamente por isso, né. Então, a ideia toda é ter uma palestra inicial do Luiz Augusto Fischer, que vai falar sobre o Corpo Santo, né, vida e obra, vai dar um panorama. Depois teremos umas oficinas, oficinas de criação de roteiro, pensando para jogo, a partir da leitura e do estudo dos poemas de Corpo Santo. Depois entrarei eu, né, como uma oficina de criação visual, nós vamos fazer uma espécie de transcriação a partir da poesia para elementos gráfico-visuais, para estudo de personagem, criação de elementos, cenário de jogo. E depois disso, uma formação técnica, tecnóloga, né, com o professor João Ricardo de Bittencourt, que é professor da Unicinos, e aí ele vai fazer toda uma abordagem específica, técnica de produção de jogo, né. E, então, uma game jam no final, que é tipo assim a epifania, né, de toda essa série de eventos, nós teremos uma epifania em que se prevê uma game jam, que para quem não sabe, é um evento onde participantes fazem uma espécie de imersão, né, para a produção de jogos, é tipo um brainstorm, mas ao mesmo tempo também precisa ter um resultado final, né, E aí as equipes finalmente poderão produzir o jogo, o melhor jogo será selecionado pela Secretaria de Cultura, uma comissão que irá se formar, né, e esse jogo, então, será divulgado ao grande público, para acesso livre, gratuito, se quer que seja um jogo criado para celular, porque, em virtude de ser um dispositivo mais acessível a todos, né, a gente também tem um braço pensado na educação, temos, como parte do projeto é produzir um jogo na escola com alunos, estudantes escolares, a gente vai fazer uma oficina de criação de jogo digital com base na obra de Corpo Santo e aí os participantes da escola poderão criar o seu próprio jogo também, em paralelo a todos esses eventos, é um programa bem grande de extensão, na verdade. Bom, então, o curso de extensão universitária Poesia em Jogo, Interações com a Vida e a Obra de Corpo Santo inicia no dia 7 de maio vai até o dia 11 de agosto, as inscrições vão até o dia 7 pelo blog do IEL, ielrs.blogspot.com.br p.corpo.santo apareceu aí na tela do pessoal também, então dá uma procurada pelas redes também, quem não conseguiu pegar, procura aí com mais atenção e procura mais informações para saber exatamente como te inscrever. As inscrições podem ser feitas também no local, no próprio Instituto Estadual do Livro, a abertura do evento é às 17 horas no Instituto Estadual do Livro, na André Poente 318, e vai haver uma apresentação, então, do projeto pelos coordenadores, e aí quem quiser, quem se interessar e não conseguiu se inscrever antes, por algum motivo, a gente vai abrir inscrições na hora, para formação de equipes e preparação para o resto do evento. Tá bom? Excelente, obrigado pela tua presença aí, Paula. Eu que agradeço a divulgação. E parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada, tá bom. Estação Cultura faz um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho, daqui a pouquinho, com a música da Bianca Gismonti. É rápido e já voltamos. Estação Cultura de Volta e quanto cabe de arte em 10 centímetros quadrados. A exposição Pequenos Formatos apresenta diferentes técnicas na comemoração dos 80 anos da Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Chico Lisboa. Em cada suporte de 10 centímetros por 10, uma diferente técnica, linguagem e interpretação. Essa é a mostra Pequenos Formatos que acontece todos os anos, mas que de certa forma chega a uma edição especial. Cada artista foi convidado a retratar da sua maneira os 80 anos do local, que para muitos é uma segunda casa. Estamos falando da Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Chico Lisboa. Aqui é um lugar onde o artista pode manifestar, pode falar das suas emoções. O artista é uma emoção pura, né? E, assim, cada um colocou um pensamento mais forte. Eu privilegiei no meu trabalho a alegria, o fato de estar unido, porque eu acho que isso é uma das grandes forças do ser humano, é justamente a união e a alegria, né? Já o trabalho de Cláudio Paranhos vai em outra direção. A artista que trabalha com bonecas optou por fazer na sua obra um manifesto. Pensei no contexto que a gente está vivendo e tentei colocar as minhas bonecas nesse contexto, assim. Então, acho que acabou saindo uma boneca mais ou menos como a gente está se sentindo nesse momento, a classe artística, assim. Fundada em 1938, a Chico Lisboa é uma das mais antigas entidades culturais do Estado. Por aqui já passaram grandes nomes das artes plásticas, como Zorávia Betiol, Chico Stockinger e Vasco Prado. Ela foi criada para oportunizar espaços para os artistas exporem e mostrarem o seu trabalho. E hoje em dia ainda temos essa ideia de estar abrindo cada vez mais também para os novos tipos de arte. Para trazer também o grafite, trazer outras formas de usar a arte. Normalmente, a Mostra Pequenos Formatos é itinerante, mas dessa vez, as obras vão compor o acervo da entidade. Até o dia 5 de maio, ela está aberta à visitação. E o Bianca Gismonte Trio é formado pela Bianca no piano, pelo Antônio Porto no baixo e pelo Júlio Falavina na bateria. Eu converso agora com a Bianca Gismonte, que tem show Desvelando Mares apresentado, vai ser apresentado amanhã no Estúdio Clio, falando, mostrando o disco que foi gravado na Hungria, já foi lançado lá e está sendo lançado agora. Fala um pouquinho sobre esse disco, Bianca. Seja bem-vinda, Cristiano Trio. Obrigada, obrigada. Um prazer voltar aqui. A gente gravou esse disco Desvelando Mares entre 2016 e 2018. Na realidade, a gente gravou em 2016 e os convidados, que são muitos também, ao redor do mundo, gravaram em 2018. Então, a gente lançou primeiro lá, mas não em turnê. Foi interessante. A gente lançou o disco e estava na turnê de um disco que eu vou lançar no ano que vem, que é em homenagem aos 70 anos do meu pai, Guiberto Gismonte. E a gente está lançando agora e é um disco todo inspirado em músicos e, enfim, repertórios do mundo inteiro, África, Cuba, Portugal, Armênia, Tunísia, Japão, enfim. São inspirações que eu fiz composições e chamei também músicos, além do trio, músicos de lugares variados do mundo. Pois é, o Brasil ficou pequeno para ti. A tua música tem muito desse atravessamento da música do Brasil de vários lugares, né? Sim. Eu acho que não é que o Brasil ficou pequeno, o Brasil é muito grande. Então, ele é grande, inclusive, na miscigenação. Então, no fundo, como eu sempre tive essa influência, eu tenho avô libanês, tenho avó, que é siciliana, italiana, então, minha mãe é de origem indígena, né? Então, acho que tudo isso sempre teve em mim. E aí eu fui me inspirar também em coisas que já me inspiravam de alguma maneira, mas trouxe para cá, para o Brasil também. Não, eu estava brincando contigo, tu foi só aumentando esses atravessamentos, buscando essas pontas que, de certa forma, já estavam por aqui também. Sim. Mas isso de pegar esse regionalismo, esse folclórico, fala alguma coisa no teu texto de apresentação, fala assim, ah, o que não foi contaminado pela grande música ocidental, da música da grande indústria. Sim. Na realidade, assim, o folclore é a base de tudo, né? Para mim, para a minha educação toda, não só como pessoa, assim, meus pais, meu pai é músico, minha mãe é atriz, e sempre teve esse culto ao folclore, porque o folclore é a origem de toda a civilização. Então, eu tenho muito interesse também no folclore de outros lugares. Então, felizmente, alguns que eu não conhecia tanto, como, por exemplo, eu homenageei um pianista que é da Armênia, o Tchegren Ramassian, que ele é um grande buscador do folclore da Armênia. O próprio Stravinsky, que meu pai sempre idolatrou, eu virei também uma super fã do trabalho dele, ele é um cara que bota o trabalho do folclore do país dele sempre, né? Então, eu acho que, mesmo quando a gente coloca, seja da indústria ou não da indústria, eu acho que sempre tem uma origem que é o que te trouxe ali, né? Então, essa base, quando você fala do folclore da cultura original, é sempre muito rico. Bom, até quando a gente falasse a própria... Ah, as músicas que estão os grandes ritmos ou os grandes segmentos musicais que estão na indústria, também tem aquela base com o próprio jazz que acaba também tendo influência no teu trabalho e também teve o seu nascimento de uma outra forma, foi transformado e também está ali na tua musicalidade, né? Claro, porque assim, a música, antes dela ser uma coisa, digamos, de consumo, não estou nem falando de indústria, de consumo, de você ver no teatro, ela sempre foi uma manifestação cultural, cultural que eu digo regional, né? Da própria vida. Então, eu acho que as artes, elas têm muito essa relação mesmo com o dia a dia, com o folclore, com a origem. Bom, e a questão do piano também. O piano, né? Que a gente, às vezes, não pensa nele como um instrumento para estar trazendo essa musicalidade, está ali presente trazendo um pouco dessas músicas. Como é que é essa relação? É, eu sempre tive, porque eu sempre tive muita relação com o ritmo, muita relação com a melodia, com a harmonia, tudo, mas o piano, antes de tudo, é um instrumento de percussão, a gente estava conversando sobre isso, porque ele é, na verdade, um martelo que percute uma nota, uma corda, então ele tem muito esse lado rítmico, eu sou muito apaixonada não só por ritmos em geral, mas também pianistas que têm esse trabalho rítmico, alguns deles que eu homenageei também no disco, esse que eu já citei, o Tigran Ramassian, ele faz muito ritmos armênios, e tem um outro pianista que eu amo, que é o Mário Laginha, que é português, que ele tem muita origem africana, ele tem muita influência africana, então o piano dele é um piano também super africano. Então, acho que está tudo junto, aí a gente pega o piano e traduz. Bom, e tem as composições, são muitas composições, as tuas têm trabalhado muito na questão da tua composição, mas o trio também dá um rumo para a sua musicalidade, como é que tem funcionado? É, na realidade foi muito legal, porque assim, eu já tenho um duo de piano há muitos anos, que chama Dujos Brancos, a gente segue tocando sempre, fazendo trabalhos, e o trio, quando ele surgiu, foi muito interessante, porque eu nunca tinha tocado com piano baixo bateria, essa formação clássica, do jazz, enfim, da música instrumental, e os meninos, eles me trouxeram milhões de influências que eles tinham, de rock, de jazz, de música africana, de um monte de coisa que eu ainda não tinha tanta familiaridade, então foi muito lindo, que apesar do guia do trio ser as minhas composições, no fundo, aquela música é mais dos três do que só a minha, porque tem influência deles em tudo, totalmente. E tem músicas do teu pai nesse repertório também? Nesse não, então, no disco que a gente vai lançar no ano que vem, que se chama Gismonde 70, é todo o repertório do meu pai, que é homenagem aos 70 anos que ele completou. Pois é, tu já anda tocando músicas desse repertório, então, tem a possibilidade desse show vir a Porto Alegre também no próximo ano, quem sabe? Então, a gente fez o show em homenagem ao meu pai em Porto Alegre no ano passado, mas com certeza a gente vai voltar, porque a gente está sempre voltando para cá. Excelente, então lembrar então, Bianca Gismonde Trio, show Desvelando Mares, amanhã, a partir das 9 horas da noite no Estúdio Clio, ali na José do Patrocínio, 698. Bianca, obrigado pela tua presença, certo? Enquanto, vou deixar tu arrumando o microfone para tu fazer mais um número para nós, enquanto eu vou me despedindo aqui, lembrando que hoje, hoje é sexta-feira já, gente? Hoje é sexta-feira, veja só, hoje é quinta-feira, então a gente tem mais um programa amanhã, eu já estou antecipando a semana, tem mais um ao vivo amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a gente ainda tem a nossa reprise hoje, a partir das 9 e meia, tu pode também acompanhar o nosso conteúdo no canal da TVE, no YouTube, rever alguma coisa que tu achou muito legal, ou conferir aquilo que tu não conseguiu acompanhar, passa lá e assiste tudo o que tu quiser, e a gente encerra o Estação ao Vivo de hoje, com um pouquinho mais da Bianca Gismonde, por favor, Bianca, contigo. E aí Amém. 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 Amém.